Fala amiguinhos, amiguinhos, hoje eu estou aqui com mais um vídeo, hoje eu estou aqui para fazer uma brincadeira com o meu filho de mim Olha o que eu estou comendo O meu filho de mim, o processo começa aqui Olha, eu vou subir só por um minutinho, tá? Olha o que eu estou comendo Gente, eu... Gente, por que eu estou dando essas sumidas? É, gente, é por isso mesmo Então eu coloco a droga na piscina ou no copo, gente Então é isso Basicamente eu vou subir mais um pouquinho É, basicamente é isso, gente Só que, gente, demora um ano só para encher essa piscina É, gente, demora um ano para encher só aquela piscininha ali, gente Olha isso aqui, ó E gente, a piscina está quase enchida Por enquanto já basta, mas não é uma guarda de copo Aqui é o copo Muito pesado Muito pesado Com a piscina Gente, sério, está ficando legal Uhul Água Pronto Aqui na matinha Mas então Agora que a piscina está mais cheia, gente Então Eu vou ter que deixar vocês por um minuto, tá bom? Fiquem aí que eu vou lá Só deixar a piscina na casa E aí E aí E aí É É É É É Então pessoal, eu estou aqui e eu voltei e hoje fiz umas parênicas. Olha, eu ganhei mais logo! E a bebê tá gente, ela é bebê. E basicamente, pra quem não sabe, as LOLs bebês só mudam de cor. Olha que teu pai comprou um bobinho, achando que tinha um bobinho aqui. Oi, gente, o meu pai, ele tinha comprado uma bola, que é tipo uma mini bola de LOL. E aí, ele pensou que era uma LOL, só que não era no final, eram só acessórios de LOL. E ainda por cima, que eram só dois. E gente, pelo menos eu ganhei uma LOL de verdade depois. E nesse dia eu aproveitei também e comprei uns ovinhos assim, ó. Aí eu ganhei um vaquinho e um camaleão. Chad, gente, eu acertei o nome de primeira. O nome dele era camaleão. O nome dele era camaleão e eu chamava ele de camaleão. o nome dele era camaleão. Mãe, entra a mim ou meu olho tá meio preto? Hum... Vou... E você nem remiou de dentro. E, gente... Gente, eu não dormi direito hoje, então é feliz porque meu olho tá preto. ai cabelo sai, sai cabelo, sai gente, vamos procurar minha loja para a gente poder brincar fujido fujido, fujido é alguma coisa que tem uma coisa que brilha gente, vem para meu caso gente, olha ali Gente, simplesmente, hoje a brincadeira é... Nova linha das bonecas! Vamos mandar as bonecas com uma brinca! O bolho de chá vai ser um chão. Minuto! Estão iniciando a gente. Cair e voltar pro jogo, sempre. Vai lá, mostra a tua força, Brasil! Filho russo, corrente russa, unha russa. Você conhece as técnicas de beleza e de saúde do país da Copa? O belitar vai te colocar a verdade. Dequilação por lá, por exemplo, é com cera de açúcar. A gente te espera, depois não vai fazer. É, gente, tempo de Copa do Mundo e de festas lindas. É a época mais esperada do mundo para todos os brasileiros. Quem é o filagrande? A paixão vai além do forró fiz a vida. O que você sabe sobre as quadrilhas unidas é aquela história de... Olha a chuva! É mentira! Esquece! Por aqui elas são grandiosas, luxuosas, apaixonantes. Ai, gente, tempo de Copa do Mundo e de festas lindas. Ai, gente, tempo de Copa do Mundo e de festas lindas. Ai, gente, já acabou o vídeo! Ai, não, gente. Desculpa, porque eu pensei que o vídeo já tinha acabado, gente. Todo mundo dançava. Ai, quando eu fui crescendo, crescendo, eu quero... Eu quero dançar nessa quadrinha. E, gente, eu vou dançar para a minha boneca. Chá para a minha boneca. Eu começo o ano inteiro, né? Mal termino, já estou sentando em troca. Para fazer uma quadrilha super campeã com uma moleca sem vergonha, duas vezes escolhida a melhor do Nordeste, são ensaios toda semana, o ano inteiro. É, quem ama a gente se abenina. É, quem ama, só quem ama, o quadrilha junina sabe o que eu estou dizendo. Não tem como explicar. Durante 30 dias, o ponto de contas dos correntes é o Parque do Mundo, onde acontecem os festivais de quadrilha, os grandes shows musicais. Por aqui vão passar 2 milhões de visitantes que fazem de Campina Grande. A terra do maior arrasta-terra do mundo. Mas me indica se eu não me faça, é uma coisa linda. Vai dançar um forrozinho, cada um tem seu jeito. Só tem uma coisa que não pode faltar. O segredo do forró é dançar com a mão. E vamos voltar à Rússia para falar de cinema. Bom, Rússia é terra de cerveja. Está em um estande de mestre no cinema, né? Pois é, Fico. Você sabe que a gente descobriu aqui em Moscou uma cidade cenográfica que reproduz toda a imponência da Rússia da era dos pisários. A gente pode ver, né? Foi. Marcelo Correge vai contar um pouco sobre essa indústria que influenciou até o cinema americano. O cartaz enorme sugere uma sala de cinema, mas esse lugar é uma grande fábrica dedicada à sétima arte. Desde os tempos de União Soviética, a Mosfilm é a Hollywood daquilo. Uma comparação válida para entenderem...